Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim Meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me fez cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me fez cantar Assim Na, 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 na O teu coração já estava postulado A boa solidão que diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim o meu coração já estava apresentado Sem nenhuma ilusão, mantinha-se no meu coração Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, ainda bem Assim vem o meu canal E mostrem os meus beijos Amém a minha barba Amém